Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dia a Dia da Cris. Hoje eu estou aqui em São Paulo e vou mostrar para vocês algumas novidades que tem aqui já, é primavera e verão, tá bom? Então vamos lá comigo, ok? Vou mostrar algumas coisas para vocês aqui e estou aqui agora dentro do Shopping Valtier, o Prêmio. Esse é o Shopping, pessoal. Aqui já começam as bancas de rua e vou mostrar para vocês algumas peças para vocês, ok? Então vamos lá. Tem algumas peças de R$10,00. Tem algumas novidades aqui, ó. Muito linda as peças. Agora é bem cedinho. Eu cheguei bem cedo. Tem algumas peças aqui, olhem, pessoal, por R$10,00, pulsais. São bem lindas, olhem. Vale a pena. Olha que blusinhas lindas, olhem, pessoal. Olha aqui, tem as boletes aí, ó. Olha que linda essa pretinha. Tem assim com manguinha. Olha que linda essa, pessoal. Tem de manguinha compridinha também, basiquinha. Tem calças. Moletom. Tem uns vestidinhos aqui, olhem, pessoal. A R$10,00, conjuntinhos. A R$10,00. Várias estampas. Olhem que lindo. Tudo R$10,00. Valem a pena, pessoal, vocês virem aqui. Conferir. Olha aquele verdinho ali, ó. Com paetê no bolso. A R$15,00. Tem bode. O bode também é R$10,00? Bode, pessoal, R$10,00. Olha que coisa linda, esse bode. Vale a pena vocês virem aqui e conferir. Um mais lindo que o outro. Aqui, pessoal, numa banca, acabei de achar umas lags por R$10,00 cada uma, ó. O que que ela é? Suplex, moço? Suplex. Legs suplex, ó, pra vocês que querem fazer academia, a R$10,00. Olha que lindo, pessoal. É, tem fé. Lindo essas lags, ó, tem suplex. Vários tamanhos, olha. Várias estampas. Vale a pena, olha, pessoal. Várias estampas dessas lags. Tem preta, tem cinza. Compensa bastante, só R$10,00. Então, vamos lá conferir mais novidades. Essa banca é sua? Não? Mais lags aqui, olha. Quanto que custa as lags? R$25,00? Olha essas lags aqui, ó, 3D, pessoal, R$25,00. Compensa, vocês virem aqui, conferir. Tem várias cores, olha. Que linda. Eu quero, obrigada. Tem o cartãozinho aqui da banca dela, ó, pra quem quiser conferir, ó. Tem o telefone. Vale a pena vocês virem aqui e conferir as lags dela. Tem umas camisetas aqui, olha, pessoal. Olha, da Adidas, da Fila, da Lacoste. R$15,00, olha, pessoal. Ele deixou aqui o cartãozinho dele, ó, né, pra vocês entrarem em contato com ele. Aqui nessa parte aqui. Agora é bem cedinho e está meio vazio aqui essa parte. Tem uns vestidinhos ali também, olhem, pessoal. A R$10,00. Olha que lindo esse vestido. Só R$10,00, olha. Vale a pena. Aqui é uma loucura, pessoal. Olha, isso aqui está cheio hoje, ó. Olha, isso aí, ó. Está vendo, olha, pessoal? Está cheio isso aqui. Tem bastante blusinhas aqui, ó. Estampadinhas para todos os gostos, ó. Olha que linda essa daqui de manguinha comprida. Olhem, pessoal. Olha o carregador de três. Tem calça jeans também, ó. Olha aqui. Olha. Calça jeans. Qual que é o valor da calça jeans? R$35,00. Ah, obrigada. Olha as calças jeans. R$35,00. Tem umas legs, outras legs aqui. Olhem, pessoal. Uma mais linda que a outra. Olhem. Tem shortinha também. Todas as cores. Agora eu estou aqui, pessoal, no esporte Brás. Olha, tem uns tênis aqui. São todos originais, tá? Tem da Nike, da Adidas. Olha os valores. Tem dos R$150,00, R$150,00, R$200,00. Esse aqui tem R$350,00. São todos originais, pessoal. Tem vários preços. R$150,00. Tem vários modelinhos, ó, pessoal. Tem blocos, né? Também, ó. Bola Cavaleira, R$150,00, R$150,00, R$19,90,00. Tem chuteiras, bolas. Aquelas bolas da Fenas. Da Adidas, R$100,00. Da Fenas. Tem um conjunto aqui. Olha que graça, pessoal. Top é R$20,00. E a saia, R$40,00, ó. Dá R$60,00 o conjunto, ó. Que lindo. Aqui estou no Shopping Valtier Premium. Uma blusinha aqui, que graça, ó. R$15,00. Essa arara aqui é toda de R$10,00, olha. Várias estampas. Olha essa que graça. R$10,00, pessoal. E é uma malha super boa, ó. Biscolaicra. Muito bonitas as peças. Tudo por R$10,00. Vale a pena vocês virem aqui. Você que é lojista, ou está pensando em abrir uma empresa, né? Ou como sacoleira mesmo. Vale a pena vocês virem comprar aqui para revender, pessoal. E as peças são muito boas. Às vezes são peças aí que vocês pagam bem mais caras aí no Shopping, né? Sendo que aqui em São Paulo, em Shopping mesmo, as peças estão a R$10,00, R$15,00, R$20,00. A mais cara, pessoal, é R$50,00. Tem calças jeans também. Eu vi numa loja ali embaixo três calças jeans por R$100,00. Olha esse conjunto que amor. Pro verão agora, né? Vale a pena. Estou dezembro. Tem várias lojas aqui, várias opções. Muito baratas. Muito baratas mesmo, pessoal. Vale a pena. Se inscreva no canal, e pessoal, você que não é inscrito ainda, para você que já é inscrito, seja bem-vindo aqui no meu canal, Dia a Dia da Cris. E eu estou mostrando aqui tudinho para vocês. E tudo que eu postar aqui no canal, você que é inscrito, né? Vocês vão sempre estar aí recebendo vídeos novos. E deixe seus comentários aí para mim se vocês estão gostando, se vocês querem mais, o que vocês estão gostando mais, tá bom? E eu sempre vou procurar filmar tudo o que vocês estão gostando mais, tá bom? Deixe seus comentários, que eu vou responder com muito carinho. Bom? Olha essa aqui, amarelinha, pessoal. Que graça. Umas peças aqui, R$19,99. R$29,99. Vale a pena, pessoal, vocês conferirem aqui. São muito lindas. Olha esse conjunto aqui, que é graça. saia longa e o top. Olha, muito lindo, pessoal. Bom, eu já fiz minhas comprinhas, né? Olha. Olha a pena. Sai, olha aqui. tem uma loja agora de beiju, pessoal. Olha aqui. 3 por 10. 3 por 10 reais esse shocker aqui, ó. Acompanha o brinco. tem esses colares aqui, ó. Que lindos esses colares. Agora, para o verão, hein? primavera. 3 por 10. Tem vários modelinhos, assim, ó. Vale a pena. Vocês vão entrar aqui para vocês verem. 3 brincos por 10 reais. Olha, gente. compensa muito, tá? Comprar para você mesmo, né? Também vale a pena. Para você revender. Ó. São um mais lindo que o outro, ó. Por apenas 3 por 10 reais, gente. Olha. Que lindo, olha. Um mais lindo que o outro. Olha esse aqui para a praia. Os menores são menorzinhos, né? Tem para todos os gostos e todos os tamanhos. Tá bom? Que pérola. Qualquer um desses aqui, 3 por 10. Tem os bóris aqui, olha. Gente, que graça esses bóris, ó. Olha, tem vários modelinhos. Um mais lindo que o outro, ó. Tá vendo, ó. Olha esse pretinho ali que graça, ó. Tem com bordado também, ó. Tem vários modelos de bóri. Quanto que é cada bóri? 35. Ó, esses assim, ó. Com renda sai 35 reais. Mas vale a pena, ó. São bem bonitos. Vem aquele lá em cima, ó. Bordados, pedras, pedrarias. Vale a pena vocês virem aqui e conferir. São muito lindos. Tem vestidinhos, macacão jeans. Tem vestidos longos, macaquinhos. Os vestidos, ó. Uma estampa mais linda que a outra, ó. Olha esse. Muito bonito, pessoal. Calça flare R$19,99, gente. Olha. Pra quem gosta de calça flare ali, ó. Vale a pena, ó. Essa preta de graça. Linda, linda. Obrigada. Venham conferir. Você que quer revender, você que quer essa coleira. Vale a pena comprar pra revender, pessoal. Olha que lindo. Olha esse macaquinho aqui. jeans. Olha o jeans. Vale muito a pena vocês virem conferir aqui. Olha essa calça. Que calça maravilhosa. Ela é cheia de caipê. Tem essa clara aqui também, ó. Calça bonita. Jeans. Rodineira, pessoal. Uma mais linda que a outra. Venham. Venham pro braço. Então, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Ativem nossos vídeos com dicações, tá bom? E um beijo. Ah, e deixa um like também, pessoal. E deixa nossos comentários, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.